Olá, bebês! Bem-vindas mais uma vez ao canal. O vídeo de hoje são curiosidades sobre os nossos casamentos. Sim, nossos casamentos, porque nós casamos duas vezes, tá? Normalmente, até quando eu falo que eu casei duas vezes, eu tenho que salientar que foi com o mesmo homem, porque as pessoas ficam assim tipo, what the fuck? Mas é isso mesmo, a gente casou duas vezes, tem uma série aqui no canal só sobre o casamento, é só ir na lista de reprodução e vocês podem ver tudo o que aconteceu no nosso casamento, a parada dos vídeos do casamento, tem vídeo do vestido de noiva que eu comprar online, tem diários de noiva, tem um monte de coisa, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem assistir. Então, este vídeo poderia ser com o William, mas eu acho que ele está meio enjoado para ficar aqui sempre no canal, então vou fazer eu mesma sozinha, até porque nem nada demais, então são umas curiosidades bem engraçadas sobre o nosso casamento, também tem só sobre nós, mas é isso, né? A gente está a comemorar um ano de casamento e o último vídeo do mês teria que ser sobre curiosidades. Não tinha que ser, nem eu quis que fosse. Então, uma das curiosidades, já foi falado aqui no vídeo sobre a noite de núpcias, que também tem, assim, acho que tem 3 mil visualizações, é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, eu posso deixar o link aqui embaixo, que foi sobre a nossa noite de núpcias, porque nós estávamos com uma virose no nosso dia de casamento, os dois, e nós não sabemos. Segunda curiosidade sobre nós, começa para nós, né? É assim, sobre o casamento, uma coisa que aconteceu foi que as minhas unhas, elas saíram 24 horas antes da hora que eu ia casar. Eu estava a tomar banho e, literalmente, as minhas unhas, elas começaram a sair no meu cabelo todo e, então, eu tive que usar postiças de tipos. Foi uma OBO de unhas, foi uma semana muito complicada porque nada agarrava na minha unha e, por último, eu levei unhas de colar, tipo aquelas da Primark, pronto, usei essas e, quando acabou o casamento, eu tirei elas todas, com os dias. Estou a gravar? Ah, desculpa, eu não sabia. Estás biesta, não? Gente, vamos continuar ouvindo-nos que eu batem em alguém, pronto. Para verem estas palhaçadas, é só me seguir no Instagram, que eu sempre reposto a palhaçada que ele posta sobre mim, quando ele me identifica. Continuando, sigam-me lá no Instagram, que eu sempre posto muita coisa bonita. Terceira curiosidade sobre o casamento, eu podia parecer plena e muito, assim, entusada naquela banda, no casamento do Brasil e tudo, mas eu era o único ser humano que não sabia da banda. Era surpresa, o Whedon sabia, ninguém me contou da banda, mas foi a melhor parte do casamento, eu me diverti muito, eu amei e, então, assim, eu estava a fingir costume, mas foi a primeira vez que eu vi uma banda... É banda de Salva que fala? É, uma banda... É. Foi a primeira vez, foi muito divertido, muito, muito. Outra curiosidade sobre o nosso casamento, que eu falo para toda a gente, que supostamente foi uma das coisas que deu meio que errado no nosso casamento, foi que o Willian, no casamento do Brasil, ele se casou com uma camisa da Zara. Gente, a gente comprou uma camisa de António Morato, o fato de ele era todo António Morato, mas no dia do casamento do Brasil, ele casou com uma camisa da Zara. Por quê? Porque o fato foi para a lavandaria e as senhoras da lavandaria não devolveram a camisa e, na hora certa, acho que foi até o meu sogro que passou a ferro a camisa da Zara e ele usou a camisa da Zara e eu não reparei, só depois quando ele falou é que realmente sabia que tinha o botão desapertado. Mas, gente, é tudo certo, tirando esse percalço. Quinta curiosidade sobre o meu casamento, outra coisa que eu parecia plena, segura, super de boa foi a surpresa do Willian, do casamento ou dança. Eu esqueci metade da coreografia com as minhas amigas, literalmente. Não é uma sexta curiosidade, mas eu posso acrescentar aqui, é que não houve ensaio daquela coreografia. Todas nós aprendemos a coreografia por videochamada e deu tudo certo, menos eu que esqueci-me do Vai Malandra. Agora eu perdi a coreografia a meio. E falando em coreografia, vamos para a sexta curiosidade, que é a coreografia de casal, crush. Gente, somos nós lá em Aroca, que a gente foi apanhando no YouTube e apanhando vários passos e juntou a coreografia e fez a nossa coreografia. Foi lindo, maravilhoso e o Willian dançou e arrasou e foi tudo feito por nós. A sétima curiosidade tem a ver com pessoas. Porquê que nós tivemos dois casamentos? Exatamente porque são duas famílias, dois países diferentes. Mas mesmo assim, para além dos noivos, houveram duas pessoas que estiveram presentes nos dois casamentos, que foi a Ananda e o Jefferson. E eles conseguiram estar. Ela estava grávida nos dois casamentos. A Cecília nasceu uma semana depois do meu casamento no Brasil. E eles conseguiram estar presentes nos dois casamentos. E é isso, né? Até aproveito a falar que eu estou com muita saudade, que agora todo mundo foi embora. A gente está separado, mas a gente se ama na mesma. O casamento de Portugal, ele foi todo pensado e organizado por mim. Fui eu que decidi tudo, fui eu que fiz tudo, fui eu que corri atrás de tudo. Eu fiz DIY, eu fiz tudo, 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 tudo. Eu só não fiz a comida porque eu não podia. Porque de resto, fui eu que corri atrás de tudo. Ao contrário do casamento do Brasil, que nós contratamos assessoria e eu fiz rigorosamente nada. Eu só falava isto, isto, sim e não, sim e não. Só assinar. É, só assinar e pagar. Outra curiosidade bastante assim, que eu... Nem era uma curiosidade para mim, mas depois que eu estava a ver alguns vídeos de casamento, eu sempre vejo que o noivo chora muito. Gente, o viúdo não chorou em nenhum casamento. Ele chorou num casamento aqui de Portugal quando estava a passar a homenagem da família, né? Aí caiu... A mãe não chora. Caiu uma lágrima do olho dele, mas na hora que eu entrei, a criatura não chorou, gente. Já eu, eu chorava tanto, tanto, tanto que eu não tenho nem palavras, gente. Os meus votos foi ó... Uma bosta. A última curiosidade é assim, a gente... Eu acho que é a ironia do destino. Primeiro porque o William apareceu na minha vida após a morte do meu avô e eu acho muito que literalmente foi o meu avô que mandou ele para mim, para me direcionar na minha vida e eu ganhar uma estabilidade e eu ser uma pessoa muito melhor que eu não era. Quando o meu avô era vivo, eu consegui ser como o William. Então eu acredito muito que o William veio para a minha vida com um propósito muito grande. e para comprovar isso, que a gente assim, que a gente era destinado um para o outro, né? Para além da gente se conhecer do outro lado do oceano, é que as nossas famílias têm os mesmos apelidos até à terceira geração e nossos filhos serão a quarta geração com os mesmos apelidos. Nós não sabemos se os nossos bisavós... Não, na realidade, gente, não, gente! Os nossos filhos vão ser a quinta geração porque os nossos bisavós têm os mesmos nomes, né? A gente não sabe se os nossos... Ah, como é o bisavô é do treta-avô? Os meus avós têm os mesmos apelidos porque os nossos bisavós têm. Porque eu descobri que o William tem... Dois anos, quase três anos depois de eu estar com o William, eu descobri que o William tem uma bisavó e ela tem ainda o mesmo nome que a minha bisavó tem. Então assim... É muito engraçado, gente! Muito! E então, as nossas famílias têm em comum o Gomes, o Mendes, o Alves, o Silva, o Dias... Gomes, Silva e Dias! Gomes, Silva e Dias! Não, e Alves! A tua avó tem Alves! Exatamente! Mas também tem Alves! É! Os nossos avós têm Alves juntos! Então, tipo assim, gente, a nossa área geológica é muito engraçada. Nossos filhos vão ter os nomes horríveis porque eu não gosto de Dias Gomes, não gosto de Gomes Dias, eu gosto de Dias Gomes. Só que a gente vai brigar porque eu vou querer Gomes no final e o William vai querer Dias no final. Mas está tudo bem porque os nomes são todos os membros, então... Hã? O William está a fazer, gente! Gente, que comentário, não é? Aqui no meio do vídeo! Mas pronto! Ele treinou muito, a gente está de quarentena e pronto, né? Já já tudo se resolve. E este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, saber um pouco mais sobre o que aconteceu no casamento para as noivinhas ou futuras noivinhas. Eu quero falar que quanto mais se aproxima a data, mais coisas acontecem, mas a gente tem que manter o pensamento positivo do que vai dar tudo certo. E vai dar muita merda antes de acontecer. Exatamente, mas tudo se resolve e vai acontecer. Em nome de Jesus, amém! Um beijo! Fiquem quando eu... Ai, gente, esqueci! Não vão embora já não! Vocês têm que se inscrever no canal e deixar like, tá bom? E seguir-me no Instagram também, já agora não tem mais ou não. E quem é casado, deixa aqui nos comentários o que correu mal no vosso casamento, ou se aconteceu alguma coisa. Ou para aqueles que ainda não são casados, o que é que tem medo que aconteça no vosso dia? Eu tinha muito medo de... O que é que era? Do Willian desistir do casamento. Doeiro! Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!